Olá galera, boa tarde a todos. Olá amigos, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é Nicolas Corrêa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Seres Pré-Históricos. Bom galera, então sem mais delongas, vamos lá né, quem foi o tigre de Java e a sua história? O tigre de Java, nome científico Pantera Tigres Sondaica, foi uma espécie de tigre que habitava a Ilha de Java, localizada na Indonésia. E a partir do nome dessa ilha, Ilha de Java, que vem a origem do seu nome. Ele foi uma das três populações de tigres limitadas às Ilhas Sonda. Assim como o tigre de Sumatra, o tigre de Java apresentava uma coloração da pelagem em tom mais escuro, em relação aos demais animais. O tigre de Java pesava de 80 a 120 quilos, mas apesar de todo esse tamanho, ele era considerado a segunda menor espécie de tigre, ficando atrás somente do tigre do Bali. E entre macho e fêmeas da espécie, quem eram os maiores? Bom galera, então vamos lá né, os machos tinham um comprimento médio de 12,48 metros e pesavam entre 100 e 141 quilos, então no caso eles eram os maiores. Já as fêmeas eram menores, podendo pesar entre 75 e 115 quilos. Os tigres de Java habitavam a maior parte da ilha no fim do século XIX. No ano de 1940, os tigres recuaram para as áreas montanhosas e remotas da ilha de Java. E no ano de 1970, os únicos tigres conhecidos viviam nas regiões do Monte Beitiri. O Monte Beitiri era a montanha mais alta da região, onde os únicos tigres conhecidos no ano de 1970 ficaram. Ele tinha uma altitude de 1.192 metros. E essa montanha não havia sido muito explorada, devido ao seu terreno acidentado e inclinado. E do que esse nosso exime predador, o tigre de Java, se alimentava? Bom, então, ele caçava e se alimentava de ungulados, como o cervo, o javali e o banteg. E com menos frequência, ele também se caçava e se alimentava de répteis e aves aquáticas. E, bom, né, infelizmente, né, não há nenhuma informação sobre como era o seu período de gestação e como era a sua vida no cativeiro ou na natureza. Até a Segunda Guerra Mundial, esses felinos eram mantidos em alguns poucos zoológicos indonésios. Porém, então, galera, esses zoológicos foram fechados, né, durante a guerra. E após esse período, eles eram tão raros que era mais fácil encontrar tigres de Sumatra por aí. Bom, galera, a gente vai já se encaminhando pro final, sabe? E falando nisso, né, o que causou a extinção do tigre de Java, né? Bom, foi devido à conjunção de várias circunstâncias, sabe? Como, por exemplo, o envenenamento do tigre e suas presas. Ele também era caçado, né, pelo alto valor comercial da sua pele. Também por esporte, né, que é uma coisa muito maldosa, né? Maior fragmentação das florestas. E as duas últimas causas, né, que podem ter sido relacionadas à causa da extinção do tigre de Java, né? A borracha, né? E a extinção das principais presas consumidas pelo tigre. Esses foram os últimos dois fatores, né, considerados que podem ter levado ao desaparecimento deste grande predador. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, beleza? Gostaram da história do tigre? Bom, assim sim, né? Não se esqueçam de dar aquele like pra me ajudar no meu trabalho. De comentar o que acharam aqui embaixo. E de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando muito, de coração mesmo, galera. E também, por último, né, não se esqueçam de conhecer a minha página no Facebook. Ela tem o mesmo nome que o do canal, Sereis Prehistóricos. Então, assim, a gente termina a história deste grande predador. Esse felino é incrível. E exime o caçador, o tigre de Java. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.